Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais de boa, assim, que eu vou mostrar pra vocês qual é a make que eu faço toda vez que eu vou pra algum... tudo bom. Toda vez que eu vou pra algum rolê mais de boa, assim, ou... essa, na verdade, é a maquiagem que eu faço quase todos os dias, tirando pra sombra que eu vou passar, que eu não vou... não vou sombra todo dia, mas é essa make que eu faço quando eu vou nos rolês. E então vamos começar, eu vou... dessa vez eu vou realmente sair depois que eu fizer essa maquiagem, porque normalmente as que eu faço, eu faço e aí depois eu fico aqui, assim daí eu tiro então dessa eu realmente vou sair então vamos lá eu passo esse hidratante aqui, ó primeiro, que é da Neutrogena Intensive Body Care e eu passo no rosto inteiro principalmente porque justamente hoje e ontem eu fiquei com uma alergia, assim e aí meu rosto tá meio vermelho assim, bem linda que eu tô agora, né vamos pôr uma música vou usar esse daqui da Vult que eu tô amando usar então eu vou usar esse daqui da Maybelline que eu uso sempre eu vou passar só aqui na olheira mesmo não vou fazer aquele iluminado pronto, agora eu vou usar só um pouquinho desse pó aqui da Vult pra selar esse corretivo porque eu também não quero que ele fique brilhoso então eu vou passar só um pouquinho aqui agora eu vou usar esse bronzer aqui da NYX que é o Tangle with Bronzing Powder na cor 2 só pra dar uma cor desenho assim pronto, agora pra dar aquele tchan um truque que eu sempre faço é usar esse produto aqui da Kiko que é um blush em bastão assim aí eu faço um risco aqui um risco aqui um aqui no nariz e aí você sai assim aí eu vim com esse pincelzinho aqui e aí eu dou uma espalhada e aí no começo ele fica forte assim mas depois vai saindo assim sozinho e aí eu tô gostando de usar essa paletinha aqui da Ruby Rose que pra iluminar e pra usar como blush por exemplo eu vou usar esse Dream aqui que é uma uma cor meio laranjinha com um pincel de blush vou passar um pouquinho aqui aonde eu passaria o blush só pra dar uma iluminada e aí eu venho com esse Bronze Asteroid que é o o marrom assim e aí eu passo ele como iluminador mas só um pouquinho também que tá de dia e tal agora eu vou usar essa sombrinha aqui que eu tô amando usar que é da Kiko a laranjinha mate e eu venho com um pincel passo só um pouquinho aqui assim na pálpebra móvel e esfumo ela um pouquinho ela fica tão suave que nem tipo parece até um marronzinho claro assim pronto agora eu vou passar um rímel vou usar esse daqui o Bad Girl Lash da Benefit e eu só passo o rímel aqui nos cílios de cima pra não morrar embaixo porque quando eu passo nos cílios de baixo depois de algumas horas já tá tudo preto aqui e eu já morrei bacana pronto ó passei o rímel nossa que cheio de batata e aí pra boca normalmente eu pego um algodãozinho e aí eu passo aqui pra tirar todo o resto de base que foi que eu não faço batata no meu dia a dia daí eu tiro pra ela não ficar branca assim e aí depois no máximo eu passo um hidratantezinho pra ela ficar seca e é isso a minha maquiagem de todos os dias então é isso gente a maquiagem ficou assim ela é bem natural eu não gosto de passar muita coisa assim durante o dia ou quando eu vou sair pra algum lugar mais simples de dia assim então é isso ela ficou assim bem natural iluminada eu adoro esse vermelhinho aqui assim e é isso essa foi a maquiagem espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram desse estilo de vídeo assim mais de boa deixa aqui nos comentários que eu posso fazer mais se você gostou do vídeo dá um like se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e é isso eu vejo vocês semana que vem com o próximo vídeo tchau tchau tchau